Beleza galera, vamos testar vocês aqui, mano, tá pegando o mascotezinho aqui, mano, muito, mas muito brabo aqui da FIFA Mas lembrança, se inscreve no like e ative o seu notificação que vai tá apanhando demais, beleza? Seja que vem aqui em menu e vem em missões, aqui já vai tá falando o que o nosso vai precisar fazer Na missão 1, que é camisola, é camisa aqui, ó, jogue todos os 9 cursos do hobby do Arroi Arena, beleza? 1 barra 2 e aqui onde quer que o nosso vai ter que ir, beleza, mano? Nossa, apertar shift não ficou rápido, então já vamos lá tá fazendo aqui a primeira parte, beleza, mano? Vamos lá, vamos lá, ué, aqui, mano, por que que não tá indo, cara? O jogo está bugado, mano, ué, é aqui que eu Arroi Arena, só que eu... Eita, pego, o negócio tem colisão aqui e eu não tô conseguindo ir, mano, na real nem sei como é que faz pra ir Mas era só pra tá indo aqui, né, mano, o negócio tá bugado E beleza, depois que passou um tempo aqui, mano, eu fiquei só parado lá esperando, mano, e apareceu aqui Você clica em next e pelo que eu vi nós tem que tá jogando o Arroi Arena, beleza, mano? Vamos tá chegando aqui, tem um cara aqui, ó, pera aí, aquele ali é um próprio play Aí, ó, beleza, começou, vamos ver aqui como é que vai pro lado aqui, mano Calmei, pressione, como é que faz pra ir? Aí, ó, é com o botão direito, agora entendi Vamos tá colocando ali, mano, e o E que é pra você tá chutando, beleza, mano? Aí, ó, chutei, acertei o alvo Pelo que eu vi, nós tem que tá acertando ali em todos os alvos, beleza, mano? Vamos aqui agora, cadê o próximo alvo aqui, mano? Eita, pegou o tanto de confete aqui, mano Só que lagou, né, mano? Deixa eu dar um chute pro gol aqui mesmo aqui Deixa eu ver, eu vou tá no chute mais forte aqui, voltar para o lobby Aí, ó, beleza, vamos deixar ali e fez um chute forte Mas só que eu tô vendo aqui, galera, eu fiz um chute de... Ah, é lá do outro lado do gol, mano Ah, agora entendi, é uma vez cada lado, então agora nós tem que tá pegando chute forte Tentar pegar aqui no... Eita, meu Deus, o negócio sumiu ali, mano É, acabou que pegou fraco Quando eu ia tentar pegar um chute forte Acabou que não foi Vamos tá tentando chutar daqui mesmo Isso aqui é a bola da copa aqui, mano Aí, ó, vamos botar lá em cima E, ó, nice, chutei Mano, por que que tá indo baixo, cara? Mas tem que tá indo alto, hein? Nós tem que tá acertando ali pelo que eu vi, é sete vezes, beleza? Vamos aqui, mano Agora vai forte, agora vai forte Aí, ó, nice, mano Agora acertou Deixa eu ver se é lá do outro lado de novo, mano Cadê? Vamos chutar pra lá mesmo, mano Vamos chutar pra lá Aí, ó Ih, meu Deus, bateu e voltou Ah, não, galera Ah, aqui, mano Então é no gol E no local aqui, ó Aí, ó, vamos dar um chute forte ali, mano Meu Deus, o chute foi forte E mesmo assim ainda não pegou, mano E a bola tá indo cada vez mais longe Então vamos lá tentar jogar lá de novo Tem uns caras... Tem mais de uns caras aí na frente Vamos, dois, pra chegar no final Aí, ó, chegou no final Agora o chute vai forte É, ó, precisava que o chute ia forte Acabou que o chute não foi forte Mas agora vai dar Agora vai dar, mano Isso aqui é... Não é difícil, mas... Aí vai ser só meio chatinho de tá fazendo, mano Ué, mano Caraca... Não, vou mirar no teto agora Na moral, mano Vou mirar... Meu Deus, eu fui muito longe agora Nossa, agora vou mirar muito alto, cara Deixa eu ver Vai, vai Nossa, mirar leaf, ó Mesmo assim ainda não foi, galera Eu botei a mira lá no teto, mano Olha, agora nós tá perto Se agora nós não acertar, na moral, mano Aí, ó Nice, mano Acertamos E liberou até um outro local pra ir Bem provável que vai ser pra nós estar indo pra cá pra frente Então, bora, beleza? Ah, é, sim, mano Nossa, nós temos que basicamente seguir um percurso, mano É, legalzinho, mano Vamos tá dando um chutezinho ali Só que acabou que não foi pro gol Tomara que daqui conte, né, mano É, contou Beleza, mano Agora vamos tá indo pra cá Que bora seguir as moedinhas aqui Ih, meu Deus Ih, é bom Não pode cair na água, não, hein, mano Cair na água ferrou Ué, como é que eu vou tá indo pra lá agora, mano? Ah, deixa eu ver Eu acho que é pra lá mesmo, né, mano Vamos tá jogando aqui, ó Bem devagarzinho assim, ó Por aqui, ó É, mano, não dá Bota cair na água Na real, mano Tá meio lagando isso aqui, mano Não sei porquê Eu acho que não era pra eu ter feito isso, galera Que eu acabei voltando, mano E isso aqui vai tá sendo, mano Vai tá sendo um pouquinho meio trá-rad Vamos tá jogando a parede assim Pra ele bater aí pra lá Aí, ó, foi Só que eu não Aí, ó Tá falando que o próximo alvo tá pra lá, mano Ah, agora eu vi Agora eu vi Agora eu vi Então vamos Deixa eu ver se tá fraco aqui, mano Nossa, mas esse jogo aqui Não tem que chutar fraco, não, cara É, acabou que Nossa Caiu fora Esse jogo aqui não tem chutar fraco, mano Na moral Olha isso E cair na água já era, fi Bola fora Até jogar mais pra cá Aqui, ó Stickman Ué, agora eu posso ir correndo, mano Eu não sei o que aconteceu, galera Mas acho que agora eu posso ir correndo, mano E eu não consigo pegar Deixa eu ver, mano Será que bugou, galera? Eu não sei o que aconteceu Vamos apertar aí Ah, meu Deus, mano Mano, eu vou tentar atacar lá do outro lado, mano Meu Deus, mais forte Deixa eu ver Agora foi? Agora foi, mano Meu Deus Calma, tem que ser mais pra cá, ó Vou esperar chegar no 100% ali Aí, ó Toma Agora foi um chute forte Nossa O negócio é fazer isso mesmo, galera Se você for seguir a pista certinha ali, mano Vai dar ruim Vai dar ruim mesmo Ainda mais que vai ser muito demorado Vou tentar atacar na placa ali, mano Cadê? Vai, ó Tacar na placa ali, ó Meu Deus Ele bateu e voltou, cara Só não pode cair na água Ali tá meu personagem Eu vou tacar ali pra bater na frente Aí, ó É, mano Essa daqui vai estar sendo uma das partes mais chatas Eu acho, mano Eu acho que vai estar sendo a mais chata Vamos tacar ali em qualquer canto Ah, ali Eu já achei o próximo alvo Onde nós temos que estar acertando Então, nice, mano Então, realmente nós estávamos fazendo certo Aí, ó Acertamos Já acertamos Falta mais duas, mano Aqui eu acho que não vai voltar pro campo Eu acho que aqui mesmo Vai voltar pro campo E vai ter que estar acertando lá nos gols É, vai ter que estar acertando lá nos gols de novo Aqui, ó Tá vendo que já tá marcado lá do outro lado Esse lado aqui não tem O outro nem tá atacado aqui lá, mano Deixa eu ver daqui lá Aí, ó Nice Ih, na real é ali, mano Ó Ah, galera Cada local tem uma entrada, mano E ali também tem uma Só que tá bloqueada Vamos tacar lá, mano Ah, meu Deus Ah, esse esconde na frente aqui Estão atrapalhando, cara Galera, recomendo nesse vídeo aqui, mano Usar a nova opção do YouTube, mano Que é a opção de 2x aí, mano Acelera o vídeo Que eu vou estar fazendo isso aqui tudo Passo a passo, mano Porque com corte aí Pode estar confundindo vocês Aí, ó Beleza Acertamos aqui E agora falta só mais um, beleza? Então vamos testando lá pra frente Ahn E tá pegando Vai dar uma volta E tem tipo um buraco ali, mano Então nós temos que ter bastante cuidado Tô flodando aí aqui, mano Pra ver se essa bola para Mas, ó, vamos chutar ali, mano Ó, beleza Não caímos no buraco E daqui nós temos que ter... Ah, ali, achei, mano Já achei onde nós temos que estar acertando Se pá, eu vou tentar daqui, hein, mano Estilo CR7 Chutão de longe Toma Nossa, se fosse alto, ia Nossa, se fosse até por trás ali, ia, mano Nossa, mas aqui dentro que eu tô vendo nada, mano Acertei, ó Acertei É, nice, mano Fizemos a primeira parte aqui 41 Você clica aqui em retorno e tolob, mano Que não vai estar voltando pra lá E agora nós temos que estar fazendo as outras partes da missão Beleza, mano Aqui, ó Você vem em menu Vem em missões É... Ih, vou ter que fazer de novo É, 1 barra 2 Caraca, se pá Eu vou ter que estar fazendo de novo, galera Eu vou estar vendo se é isso mesmo Eu vou ter que estar fazendo de novo E eu já volto Porque essas partes aqui Vocês já viram como é que é E aí, galera Era realmente aquilo Você tinha que estar fazendo todo o percurso de novo Só que eu percebi uma coisa Que na segunda vez Quando eu tentei Já foi bem mais fácil Bem mais fácil mesmo Então veio aqui a segunda missão Que nós temos que estar fazendo aqui, mano É, jogue 10 rodadas de FUTWING Na Adidas, beleza? Então você vem em menu aqui, mano E depois você vem aqui em mapa FUTWINGS da Adidas Adidas é aonde, mano? Eu não lembro onde que é Adidas, cara Ah, cadê curso? Aqui tem as coisas aqui, ó, mano Eu não sei qual que é, mano Vou ter que dar uma olhadinha aqui, galera Onde que é Adidas, beleza, mano? Ó, Adidas Ah, Adidas, Adidas, Adidas Aqui, aqui não é, mano Ah, mano Caraca, onde que é Adidas? Ó, o negócio é aqui do lado, galera O nome tá aqui, ó FUTWING aqui, mano Tem até missão aqui Mostra também Pra você não ficar abrindo toda hora Aqui, próprio lado aqui, mano E eu procurando Ah, mano É o boliche, galera Então vamos aqui, mano Aqui tem um cara Que isso aqui é um play, mano Eu não sei se é um play Aí, ó, beleza Aqui não tem Então vamos aqui Tem que estar jogando 10 rodadas Pelo que eu vi ali, mano Então vamos tacar um E logo ali, mano Deixa eu ver Strikezão Nada de strike, mano Ficou duas em pé ainda, cara Vamos tacar nela ali, mano E é no FUT, fi É no... Nossa Aí, aí eu... Aí foi triste eu derrubando só uma, mano Vamos tacar bem forte ali, assim, ó Aí, ó Tem que fazer um strike, mano Ô, caraca Eu não faço um strike, galera E eu acho que tem que estar fazendo strike, ó Eu tenho que estar derrubando todas Pra estar contando ali do lado, galera Porque eu já joguei as partidas E não tá contando ali, mano Deixa eu tentar fazer um strike agora, mano Deixa eu esperar chegar no 100% ali Aí eu taquei, mano Agora foi forte Eu acho que foi forte Aí, ó Fiz um strike Deixa eu ver se contou, mano Ué, não contou ainda, mano Eu não sei, galera Eu acho que... Eu tô achando que esse evento vai estar sendo o seguinte Vai ter que... Vou ter que estar fazendo essas missões diárias Cada dia eu vou ter que estar fazendo uma dessas, mano Eu acho que é isso, mano Se for isso Vou ter que estar voltando amanhã Deixa eu tacar aqui de novo, aqui, ó, mano Vamos ali, ó Nice, mano Eu só vou dar uma unhadinha aqui, galera Vou estar vendo se realmente Eu vou ter que estar fazendo isso diária Não, galera Eu estava totalmente errado É só você estar terminando a partida Tá vendo que contou aqui, ó, mano Contou sim Contou uma de dez Só que você tem que estar terminando a partida Então, mano Não precisa estar fazendo strike aqui, ó Então toda hora você fica flodando e aí, mano Que vai estar sendo bem mais fácil O importante vai estar sendo terminar essa... A missão aqui do lado, beleza? Eu fiz até um strike sem querer, beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês... Ó, mano Eu estou fazendo strike aqui só flodando e, mano Na moral, velho Shellzinho do... Ó, mano Que que é isso, cara? Não, não Na moral, galera Mano Olha isso, cara Só strike aqui flodando e, mano Ó lá Veio tudo de ouro agora Ah, eu não fiz o strike quando veio tudo de ouro, né, mano? Meu Deus Olha Mesmo assim derrubei ali, mano O negócio estava aparecendo em bote, ó E quando acabou aqui Contou dois de dez, mano Então assim que eu estiver no finalzinho aqui, galera É... Tipo nove Eu vou estar voltando aqui com vocês Beleza, mano? E beleza, galera Chegamos na última aqui, mano Nove barra dez Eu ainda estou naquela saga de ficar flodando o E, mano Porque acaba que isso ajuda bastante Mano Já fiz muito strike aqui, mano Os caras devem estar... Mano O cara é proe, ó Só por falar Acabei de fazer mais um strike, velho Mano O negócio é flodar e aqui é muito... Nossa Aí tem olha que vem uns horríveis assim, mano É que sei lá Já vem meio torto, mano O negócio é ficar no meio aqui, galera Isso aí só floda aí, mano Só floda, só floda Que daí é GG, ó Ó lá, mano Vou flodar aí, ó lá Mais um... Ficou um pino em pé, mano Senão já ia estar... Nossa, mas aí eu flodei o E Dava pelo menos pra derrubar, mano Vou lá, vou lá, mano Já estou até acabando aqui Já, mano Já estamos nove barra dez E já vamos estar fazendo a segunda Aí vai estar faltando a terceira E a quarta, beleza, mano? Aí mais um strikezinho pra conta aí, mano Já fiz tanto strike, mano Que isso aqui já virou até normal, mano É coisa do cotidiano Aqui, mano Conseguimos estar completando, mano Dez barra dez E aqui, ó, mano Tem uma cor de escolha aqui, ó Ué, eu posso estar escolhendo mais uma camisa, mano Cadê a do Brasil, mano? Aqui, ó, Brasil Vamos estar escolhendo o Brasil aqui, ó Nice, mano Acho que eu já tinha Isso era pra estar usando mesmo E eu ganhei até mais um emblema, mano Caraca Mas se liga Agora a próxima missão aqui Vamos estar vendo Missões aqui Ué, eu posso escolher mais uma, mano Ah, mais um aqui Deixa eu ver Eu vou pegar da... Da Espanha, mano Da Espanha é legalzinho Vamos estar pegando a Espanha aqui Mas eu vou até ganhar Mano, eu acho que eu estou ganhando essas camisas aqui no inventário, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano Ah... É, realmente, galera Essas camisas foram pro inventário, mano Agora eu tenho duas camisas do Brasil, mano Caraca Mas beleza Vamos aqui em missões Meu Deus Eu posso escolher mais, mano É quantas que eu posso escolher, cara? Eu posso escolher uma de cada? Nem ferrando que eu posso escolher uma de cada, galera Mano, eu vou pegar tudo aqui, mano Já que eu posso escolher uma de cada, galera Aí, ó Não, não era uma de cada, não Agora assista 10 vídeos do FIFA, beleza? Que esses vídeos é aqui no meio, aqui, ó, mano Que é aqui o local da FIFA Tá ali as copas antigas aí, mano Olha, Pelé aí, mano Brasil sempre, né, mano? Ha! Brasil é o que tem mais título, filho Chupa! Então vamos aqui, mano Apertar aí, aqui, ó E aqui temos aqui, ó Bora ver do Neymar aqui, né, mano Padrão lá Contou um Você clica aqui Contou dois Não, não conta Aí, ó Contou três Bora, deixa eu ver se eu ficar flodando o Neymar aqui Deixa eu ver se funciona Apertar Ou tem que ser um de cada? É, realmente que tem que ser um de cada, mano Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui vai Se esse aqui for Bora pro próximo É, galera Tem que ser um de cada, mano Infelizmente não dá pra fazer o burlas Vamos aqui, ó Nesse Cuidado pra você não deixar um sem apertar aí, mano Porque senão vai acabar errando aí Bora nesse aqui agora Aí, ó E esse aqui é o último Que é o décimo, né, mano E aí, ó Beleza Pode escolher mais um aqui, mano Vamos pegar do Japão aqui, né, mano Representar os anime Aqui, ó Beleza Missões aqui Pode escolher mais um aqui Acho que eu escolhi já Deixa eu ver Acho que eu escolhi já tem um nome por cima Não, mano Pode escolher no Brasil não Vamos pegar da Argentina aqui, ó, mano Deixa eu ver Ah, ó, mano Cada hora nós pode estar pegando várias camisas E agora Aba 30 pacotes de adesivo, mano E se eu não me engano, galera Esses 30 pacotes de adesivo É aqui, ó, mano Stick Shopping Eu acho que é aqui, mano Vou até comprar um pra estar testando Lembrando que você tem que ter bastante dinheiro Senão não vai estar funcionando Vamos estar vendo aqui, ó, mano Comprar aqui E apertar o E É aqui mesmo, mano Ó, já abrimos um aqui Vamos ver aqui Que nós ganhou dois, três países aqui Eu não sei o que eu vou estar fazendo com isso aqui Mas vamos estar comprando aqui, mano Aí, ó Nice Compramos 2 barra 30 Ajambulando aqui, mano Aí, ó Bora aqui Vou gastar meu dinheiro inteiro aqui, mano Depois eu tô ferrado, mano Que, nossa Acho que tem que ter muito dinheiro, galera Muito dinheiro mesmo E agora o que eu vi Se eu clicar na tela É cutscene, sai mais rápido, mano Aí, ó Então vamos flodar Fazer Gitter Click aqui, mano Obrigado, Minecraft Por me fazer aprender Gitter Click E esse dinheiro não vai dar não, mano Esse dinheiro não vai dar não Vai dar não, galera Vai dar pra comprar 10, mano Acho que mais de 10 não passa, não É Vai dar pra comprar 10, mano E a bola bugou aqui Ah, tem que fechar aqui, mano Sou muito burro, galera Desculpa Aí, ó Beleza Deu pra comprar mais uma Mano, 2k Deu pra comprar só 10, mano 2k, cara Deu pra comprar só 10, Portugal Esse país ali eu não sei o que é, mano E ferrou, galera Porque agora tem que estar juntando dinheiro, mano Meu Deus Eles vendem dinheiro aqui, cara E agora Eu não sei onde que é o meu local Pra estar juntando dinheiro, mano E tem que estar juntando dinheiro E depois que você É Abrir todos os 30 ali, mano Vai estar ganhando O item, mano E agora eu vou Ter que juntar dinheiro aqui, cara E beleza, mano Eu ia mostrar Pegando o item, galera Só que eu tô com muita preguiça, mano Depois eu faço isso Mas vocês viram aí Bastante simples O resto é que é só você tá abrindo E você vai estar ganhando item O meu aqui eu já fiz 18 Barra 30 Só que depois eu termino, beleza? Mas sim, mano Deixa o like, escreve Valeu Fica o teu escudeu Assim que você tiver Completado tudo ali, mano Ficar 30 Barra 30 Você vai estar ganhando o emblema E o item já vai estar indo diretamente Para o seu inventário, beleza? A parte mais difícil Acho que vai estar sendo isso aí, mano Que tem que juntar muito dinheiro Vocês viram que com 2k Eu consegui abrir pouquinho Então é isso aí Fica o teu escudeu Até o próximo vídeo Deixa o like, escreve E tchau E tchau E tchau